Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre CB, o World Cashback Brasil no aplicativo de Cashback, onde você vai comprar nas lojas e ganhar de volta uma parte para você usar depois nas lojas parceiras. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, o Cashback World é um cartão virtual Cashback Card na qual você tem aqui todos os benefícios do cartão, onde você comprando nas lojas parceiras são diversas, são diversas lojas como Cinemark, Livraria Cultura, Rede Supermercado Mambo e outros mais aqui no aplicativo, onde cada um tem um percentual de Cashback de volta. Então eu vou mostrar para vocês esse novo aplicativo aí, onde vocês poderão usar e ganhar Cashback comprando nessas lojas. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Vocês estão vendo comigo aí na tela do vídeo? Olá Leandro, Acompanhe Cashback e Shopping Points usando o aplicativo, tá? Então de cara vocês estão vendo aí a loja a combustível, né? Então 3% mais um em São Paulo, né? Então tá lá, combustível 3%, Cinemark 8%, olha que legal o Cinemark. Vamos clicar em Cinemark que a gente vê, né? Informações e condições para resgate. Então, tá falando aqui pela quilometragem, Avenida Antártica 408, Shopping São Paulo. Clicando, também assista, um grande sucesso Hollywood, um cinema resgatando instantaneamente seu código com vale-compra digital, tá? E todas as informações aqui, tá? Quando você clica aqui em informações, você terá as informações aí, tá bom? Vamos clicar no Extra, 1,5%? Bem gente, vocês podem ver aí que aparece diversos tipos, né? De lojas online, tá? E lojas físicas. Vamos ver o Cruzeiro, Shopping Cruzeiro aqui, né? Então tá lá, 5% mais 2% São Paulo por compra, 450. Loja oficial do Cruzeiro gerenciada pela Netshoes, tá? Então compra online aqui. Vamos ver mais algumas coisas, deixa eu ver aqui. Eu posso clicar aqui, tá gente, em raio, e vocês vão observar que vai mostrar a distância onde eu estou baseado ao endereço que está cadastrado aqui, tá? No aplicativo. Não significa que eu esteja nessa aproximação aqui, tá? Tem lá o Extra, o Pão de Açúcar, o Açaí, tá? Uma escola de inglês, tá? Ali embaixo, Rodízio Grátis Aniversariante. Então tá me trazendo as informações pertinentes aqui pra mim, tá bom? Se eu quiser clicar no menuzinho novamente, vai voltar aqui, tá? Então você vai navegando e vai encontrando, opa, Uber desembarca no Cashback World. Vamos ver então. 1% de Cashback, compra e valores, compra digitais agora. Você comprando os vouchers, né? No caso do Uber, você vai ganhar então Cashback, tá? Então tá aqui também o parceiro junto com o Cashback World. Se eu clicar aqui em CB, no meio que vocês estão vendo aí, vai aparecer então pra gente lojas favoritas, tá? Vai aparecer pra gente aqui meus vouchers, caso eu tenha algum, tá? E meu, tá vendo? Dá pra vocês verem? Aí, o QR Code, tá? E no menu, tem lá dinheiro de volta, bônus de amizade, shopping points, minhas ofertas, meus vouchers, meu voucher My World e minhas compras, tá? Bem, gente, eu achei um aplicativo legal. Tem muitas lojas pra navegar e encontrar o melhor Cashback, tá? É mais um de milhares aí de aplicativos que nós temos aí que começou a onda de Cashback, né? O aplicativo é gratuito e você não paga nada por isso. E o cartão virtual aparece pra você aí, vai mostrar o QR Code, vai mostrar seu código de cliente do cartão CB Cashback, né? Bem, quem gosta de fazer compras online, né? E tem aí as suas preferidas, ok, né? Mas não custa nada dar uma olhadinha pra vocês economizarem, né? Então dá uma olhadinha nos sites que você gosta de comprar e verifica se no Cashback CB não tem ele aí. E dá uma olhada, onde o Cashback tá maior, você vai lá e aplica a compra, né? Porque você vai ganhar dinheiro de volta, tá certo? Tá aí pra vocês mais um aplicativo de Cashback agora aqui no canal. Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no quadro rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus! Tchau, rapaz. Tchau, tchau.